é isso aqui ó a Maria está pronta Maria mais trabalhadora está do meu lado aqui esperando para entregar é só um pouquinho amanhã quem tiver mais cinza amanhã traga mais cinza essa minhoca aqui ó essa minhoca é um sinal de terra boa foi da minha terra boa terra que tem minhoca não tem comida para ela minhoca certo tem ponta pronto pronto aí um vai fazendo amanhã eu quero cada um fazendo uma coisa aqui vocês estão só aprendendo hoje ó e um vai jogando cinza e um vai jogando cinza e outro vai plantando ó para plantar você coloca aqui e pega os dois dedão aqui ó e dá uma apertadinha aqui tá igual a semana aqui vocês vão ver a diferença uma semana aqui eu vou botando no grupo para vocês verem você pode a portinha lá do lado lá vai ficar vai ficar perto ó marca aí as coisas que está que está livre para nós plantar mais coisas aí não vê é porque eu acho assim que o milho é é bom que rachiga rápido aí eles vêem ó ó peraí ó se ela está falando aqui se você não aparece não se eu quiser eu posso plantar milho porque essa raiz aqui não vai brigar com milho aqui no meio gente eles vão brigar e agora na trovoada dá para plantar o milho aqui no meio pode ser plantado alguma coisa que resiste seca né e o milho você tem que estar molhando né se faltar água aí o problema é que ela tem a água água cinta mas não falta não agora é porque eu guardo meio mas não mediu a água cinta e agora é a época de plantar mesmo assim também milho bora gente bota um cinza no buraco aí me dá isso também vai tirar ó aqui ó se soubesse eu tinha trazido mais cebolinha se eu soubesse vai plantar pelo meio de uma compensava amanhã cedo alguém na roça dela e trazer ao menos 4 moedos depois a gente paga para ela as associações paga para ela é eu vou pegar quando ela sai daqui ela vai lá ela vai todo dia é? é ó ó minha irmã ela não vai passar hoje ela está suja a roça dela ela não viu hoje tá vendo? uma encantada olha olha eu não ia pegar a pegada dela eu não ia pegar olha para não pegar ela assim então pega com uma colher uma colher de sopa é só o que? é só o que? é só assim uma pitadinha? é é porque essa criatividade da cela aí meu irmão o buraco está muito fundo sabe? tá fundo irmã ó se você pegar o buraco está fundo você faz assim por dentro e joga a terra um pouco ó viu? aí ó e ó a formiguinha já ó vai buscar o pão lá para jogar o pão gente a formiguinha corta a folha aí que arranha lá eu puxo agora é bom peneirar não era Zandro o pão precisa não esse carvão é bom é o carvão ele segura a molhação o carvão é bom ele não ele não decompõe mas ele segura a molhação e ele é a casa das bactérias do solo ah porra é bom as bactérias entram no buraco do carvão e fica ali interessante o bom é que a formiga não mexe com a cebola a cebola com a formiga não mexe não ela não pode com a cebola é difícil olha o carvão é que a cebola é que a gente poderia também tirar umas quatro cintas dessas que a gente fazia só plantinhas de evas no final pronto vai lá agora deu vontade Tem um ditado no mundo que diz assim, ó Querer é poder Eu ganhei outra fita dessas aqui Aí a gente pode colocar até lá no final Tá cheio de formigas Tem que jogar pão aqui à vontade Não vem aqui policia, eu estou deixando você abaixo, ó Pronto, ó pessoal Vinagre Vinagre no pão Vinagre no pão Não fazia nada, olha Ó pessoal Uma pessoa aqui agora, ó Vou pegar o pão aqui, ó Jogar os pedacinhos no chão aqui, ó Pra fulminha carregar Tá molhado ainda, mas... É bom pra fulminha ir embora Vamos jogar pro todo lugar Onde é que você ficou, não, mano? É, pra perguntar... Ó Ó Aqui tinha o Lucado Ah, boa pergunta Passarinho à noite, ele vai pro ninho Ele vai em as migalhas Passarinho à noite é pro ninho Passarinho aqui não E aí nós se perdemos o caminho Né? Agora que está chovendo Aí fala assim João e Maria, jogava um pedaço de cor pra não Pessoal, como é que eu faço Pessoal, como é que eu faço Periquito não comer meu milho? Faço espantalho Bebê Não Tem algo mais... Melhor Ei, professor Bota um pão aqui na hora que você vai botar o pano vermelho Não, eu vou segurar aí, ó Tô vendo aqui Já viu? Foi certo Nada, eu... Pessoal Vou pedir pão lá buscar uma garrafa pet lá Pode ser sem tampa Garrafa 2 litros Aquela que ele fez na nova Lá, 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 lá Lá tem, lá Tem comigo, né? Olha lá, tem um buraco delas ali, ó Ali tem um buraco delas ali, ó Eu acho que quem tem ver a bolacha estragada, pão velho lá trazer, porque tem muita folhinha aqui Tem Ô, meu irmão, lá em casa não sobra nada, porque tem galinha, tem cachorro, tem dobro E como não sobrar? Tem menino, tem menino que aí não sobra nada É mesmo, ó Só quanto tempo é mais barato, aí nós temos fama Agora o negócio sabe disso O que é que eu estou querendo é comer mais fama E lá quando não é menino, é quando é os cachorro, é... Lachão redondo Ó, buraco, porra Você vai ter um be cigio, já ir amanhã, você vai dar em dor Ela tem ali em casa ou na venda? É, na foda dela Dá É, no caso é que ele tá falando... Tem gosto de facote lá, né? O Felipe vai ter vindo a cabecinha ali, a mão de um leu, se ele tiver alguns biscoitos Vensíduos pra gente tá vendendo Ah, pronto, tá bom Não, praga pra nós que a gente... É? Então, vamos dar sorriso A gente, a gente dá um filho de mim pra ele Eu falando de cada ele que a gente falou de fatoria que a gente começou de fatoria Que a gente deu de fatoria que ele tá do lado da padeira e né Que a gente vai sada pra vinho A minhoca A minhoca Cadê a minhoca? Cadê a minhoca na resplanda Esse raizinho aqui é novo? De plantado? É Sobrou, olha Sobrou Obrigado, Deus Obrigado, pessoal Dá o seu like, pessoal Se inscreve no canal Olha, pessoal Que lindeza Compartilha aí, pessoal Comenta